Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, antes de falar sobre o que a semiótica tem a ver com a busca de inteligência extraterrestre, vamos explicar o que é semiótica. E antes que algum engraçadinho diga que semiótica é a ciência que estuda os caolhos, semiótica, é bom esclarecer que semiótica é a ciência que estuda os signos. Mas peraí, quer dizer então que semiótica é a mesma coisa que a astrologia? Não, semiótica não tem nada a ver com os signos do zodíaco. Signo aqui é tudo que tem significado, tudo que representa outra coisa, que evoca algo na nossa mente. Entendeu? Como todos os signos se organizam em linguagens, e todas as linguagens são feitas de signos, pode-se dizer que a semiótica é a ciência que estuda as linguagens. Sejam elas verbais, não verbais, por exemplo, visuais, sonoras, gestuais, ou sincréticas, isto é, uma mistura de verbal e não verbal. Linguagens verbais são as línguas que nós falamos, como vocês já sabem. A ciência que estuda as línguas é a linguística. Então a linguística poderia ser considerada um ramo da semiótica. Só que a semiótica estuda a linguagem verbal de um ponto de vista bem diferente do da linguística. Mas isso é assunto para outro vídeo. O fato é que, na medida em que estuda linguagens como a pintura, a escultura, o desenho, a fotografia, a música, a dança, o teatro, o cinema, as placas de trânsito, o vestuário, etc. A semiótica é muito útil na área da comunicação social, isto é, do jornalismo, da publicidade, do rádio, da TV. Mas o que isso tem a ver com a inteligência extraterrestre? Você deve estar perguntando. Então, para não enrolar mais, vamos direto ao ponto. Há várias décadas, países desenvolvidos como os Estados Unidos e o Reino Unido procuram captar emissões vindas do espaço que possam ser mensagens de seres alienígenas. E mensagem pressupõe linguagem, certo? Perceberam onde entra a semiótica? Há até um programa do governo americano chamado SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre. Uma das abordagens do projeto, chamada Rádio 7, visa analisar sinais de rádio de baixa frequência captados por radiotelescópios terrestres, já que esse tipo de sinal não ocorre naturalmente, podendo ser interpretado como evidência de vida extraterrestre. A captação de emissões eletromagnéticas vindas do espaço busca padrões inteligentes. O que equivale a dizer? Busca mensagens com sentido. Dizer que uma emissão faz sentido, ou seja, que é uma linguagem, significa dizer que existe uma gramática interna que não pode ser obra de fenômenos naturais. Uma mensagem assim pode não ter um significado compreensível, mas preenche os requisitos de uma linguagem. Por exemplo, a música é uma linguagem sem significado objetivo. Afinal, qual seria o significado da Quinta Sinfonia de Beethoven? No entanto, nós somos perfeitamente capazes de distinguir entre uma melodia e um ruído, como, por exemplo, um chimpanzé martelando a êxito em seu postipulão. É que a música, como toda linguagem, tem um vocabulário, que são as notas musicais, e num nível mais complexo os acordes, e uma gramática, que são as regras de combinação dessas notas. Ou seja, a música tem uma sintaxe própria. Sabemos intuitivamente quando uma sequência de notas obedece a essa sintaxe e, portanto, forma uma melodia, e quando é só ruído. Da mesma forma, existem maneiras de distinguir uma emissão de sinais eletromagnéticos produzida por um fenômeno natural, de uma produzida por seres inteligentes. Por exemplo, o astrônomo Carl Sagan sugeriu que, se recebêssemos sinais que pudessem ser decodificados como números primos, isto é, aqueles que só são divisíveis por si mesmos e por um, como dois, três, cinco, sete, onze, certamente o emissor seria um ser inteligente. É que não existe nenhum processo físico ou equação matemática capaz de gerar números primos. Outro exemplo foi a sugestão dada no século XIX pelo matemático Carl Friedrich Gauss de enviar à lua sinais na forma do Teorema de Pitágoras. É que a própria matemática é uma linguagem, portanto é objeto de análise da semiótica. Existem dois tipos de linguagens. Correspondentes aos dois tipos possíveis de signos. Os esteroceptivos e os interoceptivos. Signos esteroceptivos são aqueles que apontam para fora da própria linguagem, isto é, para o mundo que a linguagem procura representar. A pintura de uma árvore representa uma coisa do mundo real, uma árvore. Portanto, a pintura aponta para a própria árvore. É um signo esteroceptivo. Já uma pintura abstrata não aponta para nada do mundo real. Ela aponta para si mesma. Uma mancha vermelha representa exatamente uma mancha vermelha, e não outra coisa. É um signo interoceptivo. Na linguagem verbal, uma palavra como árvore é esteroceptivo, porque representa o objeto árvore. Já palavras como as preposições ou as conjunções não representam nada fora da língua, isto é, do mundo real. Apenas funções gramaticais da própria língua. Para nós que não sabemos falar a língua dos ETs, é óbvio que toda mensagem vinda do espaço sideral será um tipo de linguagem interoceptiva. Mas ainda assim será linguagem. Na verdade, o conceito de linguagem é bem amplo, tanto que alguns cientistas falam em linguagem animal ou na linguagem do DNA. Existe até um ramo da semiótica, chamado zoosemiótica, que estuda, dentre outras coisas, a linguagem gestual das abelhas, através da qual uma abelha comunica às outras onde está o mel. Quanto ao DNA, também pode ser considerada uma linguagem natural, já que uma sequência de quatro bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina, representadas pelas letras A, C, G e T, formam um enunciado que é a instrução para a constituição de um organismo vivo. Se, por exemplo, uma civilização alienígena nos enviasse o código genético de algum dos seus membros, poderíamos decodificá-lo e saber como se parecem esses ETs. Isso, claro, supondo que a vida nesse planeta distante seja formada pelas mesmas moléculas que a vida aqui na Terra. Ou seja, descobrir sentido em radiações que chegam ao nosso planeta é um tremendo quebra-cabeças. E a verdade é que até agora não se captou nenhuma transmissão de espaço que tenha características de linguagem. Tudo que nos chegou até agora é produto de causas naturais, de entes inanimados como estrelas e quasares. Mas a exossemiótica, ou seja, a semiótica que busca sinais de vida inteligente fora da Terra, continua atenta. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima!